Trafegar pelo anel externo da Praça Cívica já era um desafio em dias comuns. Com a proximidade das festas de fim de ano e a procura crescente pelo comércio do centro, passar por aqui se tornou ainda mais complicado. O mesmo se repete em vias como a Avenida Araguaia e Rua 3, por exemplo. E ainda nas avenidas de acesso e proximidades de shopping centers da capital. O trânsito está bem pesado, do lado de cá para o centro, principalmente por causa da região da 44, então o tumulto é muito para cá. Qual que é a saída? A saída para a gente que trabalha com aplicativo é não pegar viagens do lado de cá. O povo está tudo apressado, quer ir embora logo, quer chegar logo no trabalho é complicado. Tem que prestar muita atenção. As irmãs vieram do interior para fazer compras na capital. Preferiram usar o transporte por aplicativo para ir até o centro. Tem que ter muita paciência, mas está dando certo. A SMM recomenda bastante atenção e paciência para evitar problemas no trânsito nessa época do ano. Muitas pessoas, milhares delas, buscam na mesma época e geralmente nos mesmos horários. Então a regra principal é ter atenção, paciência. E em segundo lugar, não menos importante, respeitar a sinalização de trânsito. Quando há o respeito, existe a colaboração mútua para todos.